Tem que colocar isso. Imagina, o Diniz passou pelo Santos, tá louco. Então, por falar no Diniz, o que vai acontecer na final da Libertadores? Vai ser bom, hein? Jogo bom. Você que tá indo pra lá. Cara, eu acho que vai ser um jogo bom. Penalidades, viu? Se for pra penalidade, o Boca vai ser campeão. Não precisa nem bater. É querer jogar contra o Corinthians. Queria ver Corinthians e Boca disputando o Pedro. Ué, teve o ano passado. O Corinthians ganhou. Mas o goleiro não era o Romero? Era. Era o Romero. Era. Era o Romero, certeza? Era. E o... Aliás, o Boca, em todas as disputas desse ano, que passou, todos os pênaltis. É, não. Acho que ele perdeu... Ele se perdeu só pro Corinthians. Na fase de mata-mata, desse campeonato, ele só passou dos pênaltis. Mas até na Copa Argentina agora. Também. Eles passaram contra o Talheres, se eu não me engano. Então, cara, mas vai ser jogo bom. Aliás, até uma informação. A torcida do Boca Juniors vai lotar o estádio e vai lotar o Rio de Janeiro. Porque hoje você pega... Quantos ingressos tem pra ele? 20 mil pra cada. E aí você pega... Ah, vai ter 20 mil. É. Aí depois fica... Divide, tem convidado... Não, vai ter mais torcedor do Fluminense. Vai ter uns 60 mil ao todo, mas 25 mil pra cada, mais ou menos. É óbvio que vai ter mais do Fluminense. Eu acho que vai ter 40, 60, vai ter uns 35 pro Fluminense e uns 20 pro... Mas esses 20 no Boca... É a festa gigantesca. Vão estraçalhar os Fluminense. Não, é absurdo. Vão estraçalhar. Aliás, você pega... Vai ser num feriado, tudo bem. Mas você pega... Não tem mais hotel no Rio de Janeiro. A Rádio Bandeirantes fechou agora pra gente ir pra lá. A gente não tá conseguindo hotel. Porque todos lotados com os argentinos. Óbvio, o feriado também corrobora, né? Colabora pra isso. Mas, rapaz, acho que vai ser um jogão. Mas acho que o Fluminense vai ser campeão, viu? Você acha? Vai da boca. É? Vai continuar na fila o Fluminense. O cara sabe que eu não... Eu sou ruim de palpite. Eu não consigo achar nada. Esse joguinho do Diniz contra o Boca... Jogo ruim. Não vai dar certo. Esse toquinho, meu, esquece. Não ganhou do Corinthians. Quase perdeu. Era pra ter tomado uma goleada do Corinthians. Era pra ter tomado uma goleada. Só que é o Yuri Alba, não é o Cavani. E quase perdeu do Goiás também. Esse joguinho... Virou em cima do Goiás. Esse joguinho do Diniz... E o Felipe Melo não deve jogar, né, cara? É, né? É ataca de extensão muscular. Saiu no meio do jogo ontem. Esse joguinho do Diniz... Eu acho o ataque do Fluminense muito forte. O Boca vai fazer 2x0 no primeiro tempo. Mas o Boca é um time que sabe se defender muito bem, entendeu? Vai fazer dois gols de contra-ataque no primeiro tempo. Vai calar a torcida do Fluminense. Ficar aquele velório... Você tá torcendo pra quem? Pra quem que você acha. Pra quem que você acha. Quando o Corinthians não tinha Libertadores, ninguém torcia pro Corinthians ganhar Libertadores. Você acha que eu vou torcer pro Fluminense ganhar Libertadores? Sempre torceram contra nós a vida inteira. E agora? Tive que aguentar a vida inteira. Boca, na cabeça. Você vai torcer pro Amarilha. Como é que é? 2013, o Amarilha lá. Corinthians e Boca. Não vamos nem falar desse assunto, né? Não vamos nem falar desse assunto. Mas você acha... Você vai torcer pro... Você não vai torcer. Você não gosta do Boca. Eu não vou torcer. Sinceramente, eu vou olhar o jogo. Eu não tenho. Mas se você preferisse ganhar... Te dessem a taça aqui e falam... Sor Mano, entrega... Escolha aí, Sor Mano. Você ia preferir o futebol brasileiro? Tem hora que eu penso nisso. E tem hora que eu falo que é melhor deixar lá. Porque tem muita azucrinação por aqui também. Por aqui tem, né? Cara, o que o Diniz vai voltar chato desse tipo de... Então, tem essa. O técnico... Nossa senhora. E que isso pode impactar na... Favoravelmente. Se perder? Não, se perder, não. Se perder, não. Eu tenho... Eu sofro as vezes. Porque daí já joga contra a Argentina. É verdade. Entendeu? Cara, a gente tá num beco sensacional. Imagina, ele perde os dois. Ele perde pra Argentina e perde pro Boca. Isso. Quem vai ser o técnico? Os dois no Maracanã. Fernando Lázaro. Os dois no Maracanã. Os dois no Maracanã. O Fluminense está fazendo a final da Libertadores em casa. É. Em casa. Bizarro, né? Em casa. O Boca podia estar reclamando agora. Podia. Dona do Comebol. Que absurdo isso. Vamos acabar com esse sistema. Olha o que aconteceu. O Fluminense vai jogar a final em casa. Nenhum time fez isso. Na história da Libertadores. Jogo único. Jogo único do Palmeiras contra o Santos foi no Maracanã, no campo neutro. Jogo único, Flamengo e River, lá no Peru, campo neutro. Jogo único, Flamengo e Atlético Paranaense foi no Equador, campo neutro. Agora não. O Fluminense. O Fluminense está jogando em casa. Palmeiras e Flamengo foi onde? Montevideo. 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 Campo neutro. Agora não. O Fluminense está jogando em casa. O Fluminense é obrigação de ganhar esse campeonato. Eu acho que desde o início dessa final única, todos foram no campo neutro. Você está pensando na Sul-Americana. Menos esse. É, com exceção a esse. O São Paulo jogou contra o Independiente do Vale. Ah, contra o Sul-Americano também. Foi em Montevideo. É, foi em Córdoba. Eles adoram Montevideo, né? É que lá o estado é bom, a cidade é boa, a IFRA é boa também, entendeu? Não é difícil chegar. Fala isso para o torcedor da LDU. Os caras têm que ir lá. Fala isso para o torcedor do Fortaleza. Está pertinho de Montevideo Leste. Está do lado. É daquilo que a gente falava com relação à imprensa. É facinho de chegar. A gente falava com relação à imprensa. A gente quer imitar a Europa sem ter a estrutura da Europa, sem ter a facilidade que o torcedor... Pô, Libertadores Feminina, final. Palmeiras e Corinthians. Você poderia notar os dois estádios. Na Europa. Foi agora na Colômbia. É um absurdo. Na Europa, o cara, o torcedor, ele acorda na casa dele de manhã, toma um café da manhã com uma mochilinha, ele sai, ele anda 500 metros até uma estação de metrô, ele vai pegar o metrô, vai até uma outra estação que já tem a baldeação com o trem, ele vai descer duas patas, vai pegar um trem, ele chega em Istambul, andando 500 metros. A gente não tem estação de trem aqui no Brasil, a gente não tem metrô aqui no Brasil. Então, como... Tem um amigo meu que recebeu a proposta de trabalho, ele mora em Moema, para trabalhar ali na Vila Madalena. Que não é longe. Que não é longe. Não é longe. Mas o ideal seria o quê? De metrô. Exato. Não tem metrô. Não tem. Não tem metrô. Já que São Paulo é a cidade que tem mais metrô no Brasil. Tem mais metrô, exatamente, não tem metrô. Eu adoraria trabalhar de metrô. Pô, você vai para Nova York, pô, é metrô o dia inteiro. Paris, Londres, é metrô o dia inteiro. Qualquer coisa. Qualquer lugar é metrô. E todas as classes sociais, todo mundo anda em metrô. Você vê o cara engravatado, com pasta, você vê o cara lá que está meio lelé da cuca e que anda de metrô o dia inteiro porque ele não tem o que fazer. O cara não tem, não tem o que fazer, o cara fica andando no metrô. E é uma facilidade muito grande. Agora, quando eu fui para Londres, pô, eu não preciso comprar nada. Eu pego o meu cartão de crédito, coloco lá que está dentro. Nova York é a mesma coisa. E é bem mais barato. Eu pego o Oyster Card. Se você comprar o Card, é mais barato. Isso, mas eu estou falando sem converter. Tá, vai. Você paga 1,20 na Libra para você viajar. Ah, sim. Sem converter, sem pensar no real. O dia. É. É, não. A utilização que você faz, se você precisar usar uma vez, você paga 1,20. Se você precisar usar outro, 1,20. Não, em Nova York não é assim. Eu estou falando em Londres. Não, mas em Nova York você paga, você compra o metrô, o cartãozinho do metrô, o metrô. Mas em Londres é assim também. Você usa quantas vezes você quiser, né? É, você tem... Tem, é o Oyster Card. Isso, contando o Oyster Card, sem cortar o Oyster Card que também você paga o dia, né? E aí é bem mais barato. Dura, ela compra para um mês. Você compra para um mês, compra para um mês. E aí você usa para ônibus, para tudo. Mas os caras acham que o Brasil é Europa, que é a Comembol. Você sai de um hotel. O Alejandro Domingues. Você sai do seu hotel em Nova York. Entrou na seção do metrô. Passou. Você está esperando o trem chegar. Nossa senhora, eu esqueci o celular, o passaporte. Deixa eu voltar. Você vai no hotel, pega o passaporte, volta e passa de novo, não paga nada. É. Que não...